Meu nome é Iacláudia de Amanjá, nome religioso. Eu sou dirigente desse templo, que é o Ileaxéu Aminanã, que tem o nome do meu orixá, há 22 anos. Para mim, o templo de matriz africana, o local, a casa de matriz africana, é um espaço de saúde, onde a gente promove saúde física, saúde mental e saúde espiritual. As três coisas juntas. E é um espaço de ancestralidade. Eu só sou porque alguém atrás de mim foi. Então, nós sempre primeiro reverenciamos a nossa ancestralidade. O povo aqui, dentro do terreiro, é muito unido. Aqui a gente não tem diferenças de classe, de cor, nada. Nós aqui somos todos irmãos. Mas a gente enfrenta a dificuldade aí fora, que é o preconceito, a intolerância. Onde está a intolerância? Nas reclamações de batida dos nossos tambores. Nós, em todos os ritos que a gente faz aqui, o principal instrumento é o tambor. É os cânticos. Não teria como a gente fazer um rito de matriz africana se não tivesse o tambor. Se não tivesse a entonação dos cânticos. Aí nós não estamos processando a nossa religião. Com o poder público, aqui nós temos dificuldades. A primeira dificuldade é que eles não sabem lidar com as situações do terreiro. Nós, enquanto terreiros, nós temos os nossos ritos. Então, nós temos que ser olhados e entendidos como povo de terreiro de matriz africana. Não como uma danceteria, um barzinho que está fazendo barulho. E aqui, dentro dessa cidade, nós somos entendidos enquanto danceteria, enquanto bar. Não existe uma lei para nós, povo de terreiro. E está na Constituição, mas não na lei municipal. O que é a brigada de dar ordem de outra maneira, com mais respeito para as casas de religião? A brigada esteve na frente da minha casa, mandou para o culto porque senão iam me prender. Foi essa a ação da brigada na frente da minha casa. E vou dizer uma coisa, eu tenho 40 e poucos testemunhas. Senhor, me desculpa, mas isso aí é uma das questões que eu preciso colocar. Não é nada contra o senhor, mas contra o sistema. Então, o que a gente tem que lutar é para os nossos direitos. Eu achei muito bom, acho ótimo. E é sinal que o TAP está caminhando para uma evolução onde o batuqueiro, onde o povo de matriz africana tem que ter voz. Então, esse é o primeiro caminho para isso aí. Nós precisamos ter voz e precisamos ser ouvidos. Então, eu acho que a Defensoria Pública está fazendo um trabalho maravilhoso. Quem tem cabeça no mundo está sob o domínio de Yamanjá. Além de que ela é a mais linda das Yabás, não é, Mãe Cláudia? A mãe da Mãe Cláudia? E os filhos são uma simpatia, assim, que não tem igual uma beleza, né? Estroteante. Yamanjá, essa grande mãe. O Dóiá. Eru Yamanjá, seleuludu. Yabáorumiú. Eru Malayente, Missalemú. Yabáorumiú. Yamanjá, seleuludu. Obrigado.